Já imaginou carregar o seu smartphone de forma mais prática e sem fios? Então prepare-se para conhecer esse super lançamento da Golden Tech, o carregador Wireless GT Easy Charge. Vamos conferir como funciona? Compatível com todos os smartphones com tecnologia QI, o carregador Wireless GT Easy Charge dá a você toda a liberdade de recarregar seu smartphone de forma simples e sem o uso de fios conectados ao seu aparelho. Para usar, basta conectar a base em um notebook, computador ou um carregador de parede. Depois, é só posicionar o seu smartphone sobre a base Easy Charge para que o carregamento seja iniciado. Uma luz de LED indicará que está ativo. E o que falar do design? O carregador Wireless GT Easy Charge é feito em material resistente com acabamento em tecido e alumínio. O design moderno combina com qualquer ambiente, seja em casa ou no trabalho. Aproveite uma vida mais fácil com o carregador Wireless GT Easy Charge da Golden Tech. Garanta já o seu em ebyte.com.br 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 Garanta já o seu em ebyte.com.br